Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? O pessoal estreou aí na Netflix uma série sobre o xadrez, o gambito da rainha, né? Não é uma história sobre o xadrez em si, mas tem o xadrez como um foco ali do enredo de uma menina prodígio, né? E ela tem todo um conflito na vida dela, que ela é muito boa no xadrez e ao mesmo tempo ela tem aspectos ali de dificuldades na parte psicológica, né? Então fazem ali um paralelo entre, confrontam ali a genialidade e a loucura da menina, da moça que vai crescendo e tudo mais. E assim, eu não vi ainda, não comecei a assistir a série, eu vi o trailer em português e inglês, achei bem interessante, né? Gostei, coloquei aí pra eu assistir, muitos inscritos já começaram a assistir e me falaram, Rafa, vale a pena mesmo? E eu vi que a Netflix investiu pesado nessa série, colocaram atores ali de peso, um elenco fortíssimo e essa série realmente promete, né? Eu não tô ganhando nada, aqui não é merchan, tá pessoal? Infelizmente eu não tenho ainda esse contato, esse poder todo do canal aí pra Netflix vir atrás, né? Pra fazer aí, ajudar no lançamento. Gostaria de poder ter esse patrocínio aí da Netflix, seria muito bom pro canal, mas não. Aqui, realmente falando, eu aqui em xadrista pra comunidade em xadrística, né? Eu vou colocar o link aqui dos trailers na descrição aqui do vídeo pra quem quiser. E eu vou mostrar aqui, falando em gambito de rainha, né? Eu vou mostrar uma partida bem legal que aconteceu esse ano, uma partida que aconteceu no chess.com, uma partida de blitz entre Gahan, MG e Robert Hess. Mas antes eu quero falar alguma coisa sobre o gambito da rainha, né? Muita gente pode estar falando, mas não é gambito da dama, Rafael, né? Pode existir essa dúvida. Pessoal, hoje em dia, pode falar gambito da rainha mesmo, né? Antigamente tinha uma certa restrição, né? As pessoas recomendavam, não, por favor, fale dama ao invés de rainha e tal. Hoje em dia, graças a Deus, as pessoas não estão mais presas a dogmas, né? Não existe mais essa obrigação de ter que falar. Todo mundo fala do jeito, né? Claro, não dá pra falar o que quer. Não dá pra falar elefanta, né? É claro que a gente precisa manter ali uma coerência, né? Mas a rainha tá super coerente. Por quê? A função da rainha... Bom, originalmente... Vamos falar aqui rapidinho, tá? Originalmente, no xadrez, era o conselheiro do rei, tá bom? A rainha era outra peça. Era o conselheiro do rei. É aquele que aconselha o rei nas suas decisões. Então, é o aspecto da sabedoria, né? E o rei é o aspecto do poder. Então, é assim que surgiu, tá bom? Então, a dama, ela representa o conselheiro do rei. Ao longo do tempo, mudaram, né? Colocaram um papel feminino aí, que foi ótimo, né? No xadrez, mudaram o nome de conselheiro pra dama. Então, pode falar, rainha? Claro que pode, né? Claro que pode. Tá tudo certo, né? Com certeza, dizem que por trás de todo grande homem tem uma grande mulher, né? E, enfim, eu acho que o homem e a mulher, né? Ou, enfim, as grandes parcerias, né? Seja independente do sexo, as grandes parcerias sempre somam, podem somar muito realmente, né? Então, aqui, rainha, tá tudo certo. Vamos dar uma olhada nessa partida. A Gahan MG contra Robert Haas. Aqui o Gahan começa com o peão do rei E4. Temos aqui D6 pelo Robert Haas. D4, cavalo aqui em F6. Atacando aí o peão central. Cavalo C3 defendendo e C6. Uma ideia muito comum de quem joga aqui com D6 é depois jogar em C6. Ou pra preparar um B5, B4. Atacar aqui o cavalo que é o defensor do peão central. Ou até muitas vezes pra jogar com a dama em A5 e vir com alguns golpes nessa linha. A partida seguiu com F4, que também é uma abordagem muito comum contra esse tipo de configuração mais passiva. Você vai jogar meio passivo, só até a terceira horizontal. Eu vou encher de peça na quarta horizontal, né? Então, aqui, essa abordagem aqui contra uma abordagem mais passiva. E agora a dama em A5 realmente aqui pelo Robert Haas. Cravando aqui o cavalo e ameaçando capturar mesmo o peão central. A partida seguiu com o bispo D3, protegendo o peão. E agora D5, movendo o peão mais uma vez. Mas é interessante, né? Porque agora já pressiona bastante o peão central. Provoca até um avanço. Foi o lance de jogada, inclusive. E5. E agora cavalo em E4. Aproveitando a cravada, pressão total aqui em C3. A partida seguiu com o bispo por E4. Desistindo aí do par de bispos. Temos D por E4. E dama em E2. Atacando aqui o peão central. Então, aqui o garrão está jogando aí de forma mais agressiva. E agora cavalo em A6 pelo Robert Haas. Desenvolvendo peça. Temos dama por E4. O garrão não aqui resiste à tentação de ganhar um peão. E mesmo que isso venha às custas, né? E custas pesadas aqui. Porque a dama fica se movimentando várias vezes. A partida seguiu com G6. Já dando apoio para a casa de F5. O cavalo aqui em A6 vai vir para a casa de B4. E vai existir uma pressão forte aqui em C2. Então, legal a ideia aqui do Robert Haas. A partida seguiu com o bispo D2. Querendo complicar tudo, né? Porque ele sabe que vai vir aqui bispo em F5. E cavalo B4 com pressão forte aqui em C2. Mas ele faz aqui. O garrão faz o lance bispo D2. Para fazer também os ataques descobertos aqui para cima da dama. Aqui o palco está montado. Vai ter briga da boa. A partida seguiu agora com o bispo em F5 atacando a dama. A dama volta aqui para E2. E agora cavalo B4. Vindo para cima do peão de C2. E o que fazer nessa posição? O garrão complica tudo mesmo. Agora fazendo o lance grande rock. Olha isso. Que coragem, né? Que coragem de fazer um grande rock aqui. No meio de três peças aqui. Jogou a carne, né? Foi andando com a carne na mão na toca dos tigres ali, né? Bom, a partida seguiu com o bispo por C2. Agora atacando aqui a torre. E aqui A3 pelo garrão. Com uma ideia muito legal. Olha a complicação que a gente tem aqui. Esse lance é muito legal, né? Porque se o Robert Hess vier felizão aqui capturando a torre. Ah, estou capturando uma torre e estou atacando a dama. Aqui simplesmente o garrão poderia jogar cavalo por D1. E o bispo agora cravando aqui o cavalo e o cavalo atacado. E as brancas estão muito bem, né? Então essa foi a ideia aqui do garrão. Muito bacana essa ideia do grande rock. Depois jogar o A3, né? Mas agora o Robert Hess, grande mestre experiente, segue com o bispo D3 atacando aqui a dama. E é muito difícil o que jogar aqui, né? Porque se você joga um lance aqui como dama F2, por exemplo, né? Na verdade aqui o que as brancas jogaram? Aqui as brancas... Depois eu vou analisar tudo isso. As brancas jogaram aqui dama em F3 com a ideia de que o cavalo está atacado e o cavalo saindo daí está caindo o bispo. Então a ideia aqui foi manter a pressão no bispo. E nós vamos fazer algumas análises depois. Mas o fato é que nessa posição o Robert Hess faz um lance chocante aqui. Chocante. Um lance muito forte. Um lance de arremate. E aqui o garrão abandona a partida, né? No lance 14. Olha que maravilha, né? E aqui então o Robert Hess faz o lance. Se você até quiser dar pausa, né? Tentar encontrar aqui o lance. Bom, eu já falei que tem gambito de rainha nessa partida, né? Isso pode te ajudar, né? Isso pode te ajudar. E eu espero que você tenha encontrado aqui o gambito da rainha com o lance dama A4. Ameaçando aqui checkmate em C2. E aqui realmente fica difícil de defender, né? Porque aqui se as brancas aceitarem... Olha que bonito isso, né? Aqui as brancas abandonaram. Mas se elas tivessem aceitado aqui esse gambito aí, essa rainha com cavalo por A4. Simplesmente cavalo em A2 aqui entregaria um belíssimo de um checkmate. Olha isso, né? O cavalo dando check, o bispo cortando as casas de fuga e as próprias peças aqui sufocando o rei, né? Então sensacional. E não tem como você recusar essa rainha, né? Não tem como você... Aqui vai ter que jogar a dama por D3, por exemplo, né? O único lance aqui que evitaria o checkmate. Porque agora a dama tá defendendo aqui o mate. Mas aí viria cavalo por D3, check. Esse é o lance todo, né? Não dá tempo das brancas capturarem a dama ou a rainha. Aí seguiria rei B1 e aí dama por D4. E tá tudo certo, né? Eu tô mais acostumado a falar dama, tá, pessoal? Então eu sigo falando dama. Eu aprendi xadrez ali... Mais de 25 anos atrás. E eu aprendi como dama. É muito difícil. Eu não tenho razão também porque eu querer mudar, né? É que nem eu falo. Eu acho que deve existir, né? Eu defendo a total liberdade da pessoa falar dama ou rainha. Mas eu falo dama. E vou continuar falando dama e tá tudo certo. Você pode falar rainha e tá tudo certo. Tá bom? Mas eu falo dama. É porque eu tô acostumado. Simplesmente porque eu tô acostumado a falar dama. E não vejo razão pra começar a falar rainha. Então é só por isso. Então aqui, dama por D4, né? Poderia seguir dessa forma com vitória aqui pras negras, né? Mas vamos olhar algumas variantes aqui que eu acho que podem ser interessantes. Bom, aqui a gente tem muita coisa legal pra falar, né? Quando dama F3 foi jogado. Ah, então dama F3 foi um erro. Não dá pra jogar dama em F2 e aí depois a dama fica segurando aqui em C2. Vamos ver. Dama F2 poderia seguir aqui com bispo em F5. Aqui as pretas estariam ameaçando um duplo, né? Ganhando aqui a dama. É... E vamos olhar algumas possibilidades aqui. Se as brancas capturarem o cavalo, tivessem, né, capturado o cavalo, seguiria dama em A1 com cheque. Olha só, esse rei não tem pra onde fugir, né? Muito bonito isso. Teria que jogar cavalo B1 e dama por B1. Cheque mate. Então, fantástico aqui essa abordagem, né? Se tivesse jogado dama F2, então seria bispo F5 e não daria pra capturar o cavalo. Ah, mas aí eu posso então... Já sei. Eu vou tirar o cavalo daqui porque aí o meu bispo vai estar cravando o cavalo. E mesmo depois que eu perca a dama, eu vou capturar a dama das negras também. Vamos ver algumas variantes então. Então, eu vou tirar o cavalo aqui pra B1 e o cavalo aqui fica cravado. Vou deixar ele jogar cavalo D3 e depois eu capturo a dama dele também. Não dá pra jogar isso porque simplesmente cavalo A2 aqui entregaria cheque mate. É muito forte essa configuração, né? Mas essas peças aqui estão atrapalhando demais o rei, né? E na mesma razão, não daria pra jogar cavalo E2 simplesmente por cavalo em A2 também, cheque mate. Ah, então eu vou jogar cavalo em E4 aqui. Olha que legal. Entregando uma peça porque eu também quero capturar outra e tudo certo. Não dá certo porque aqui as pretas teriam cavalo D3, cheque. E aqui forçaria o rei pra ir a uma dessas casas claras e isso vai ser problema depois. Por exemplo, a rei C2, cavalo por F2, bispo por A5 também capturando a dama, mas agora bispo por E4 com cheque. E aqui as peças vão cair, viu? Vai cair primeiro essa torre e depois a outra torre, né? Então, por exemplo, o rei aqui em C1, cavalo por D1, rei por D1 e bispo por G2 com um massacre, né? Um massacre aqui no tabuleiro. Vitória pras negras. Ah, então depois de bispo F5, a gente viu que não dá pra capturar o cavalo, não dá pra tentar tirar o cavalo aqui pra B1, nem pra E2, nem pra E4. Ah, então já sei. Vou jogar bispo em E1 aqui, mantendo aqui a cravada, segurando aqui a casa de C2. Vamos ver como poderia seguir aqui. Poderia seguir simplesmente com o cavalo D3 cheque, né? E aqui, então, praticamente forçando as brancas a capturarem. Torre por D3 e bispo por D3 e uma posição melhor pras negras, né? Daria pra continuar jogando? Daria, né? Então essa seria uma continuação aonde as brancas aceitariam aí uma perda de material, né? Uma troca, né? Então ficariam aqui com uma peça menor a mais e uma torre a menos, né? Fora a pressão toda, a posição estaria melhor para as negras, mas daria pra continuar jogando. Partida de blitz, né? Sair jogando aí que de repente vai que dá certo, né? Se o adversário erra ou você enrola ali no tempo ou você tenta um afogamento ou aquelas baixarias que a gente tá acostumado a ver no blitz, né? Mas não seguiu dessa forma. Poderia ter seguido. E aonde que foi o grande erro, então, aqui do Gahan, né? Bom, provavelmente depois de G6 aqui, o lance jogado aqui na partida foi bispo D2, né? Com essa ideia interessantíssima do Gahan, dos ataques descobertos e tudo mais. Mas aqui realmente talvez voltar a dama ou desenvolver o cavalo aqui, tem que desenvolver peça, né? Tá vindo bispo F5, vai vir tempestade, né? Vai jogar dama E2, vai vir cavalo B4 e aqui talvez assumir o prejuízo aqui e fazer rock, né? Porque aí você não vai levar checkmate mais, né? Então essa ideia de jogar o cavalo F3 da rock logo seria mais promissora, né? E aqui poderia ter muita complicação. Ah, mas aí cavalo por C2. Aí você manda um G4 para complicar tudo e as brancas estão no jogo e a gente fala, as brancas estão até melhores, né? Então poderia ter seguido dessa forma. Talvez aqui as negras daí nem devessem tomar cavalo por C2, devessem jogar outra coisa, né? Grande rock. E a partida vai embora, né? Aqui então poderia ter seguido dessa forma. Para mim, esse foi o grande problema aqui. Bispo D2 com a ideia de grande rock. Agora, eu não vou criticar o Graham. Numa partida de blitz, foi interessantíssima a abordagem dele, né? Ele assumiu riscos, foi para sair o do óbvio, né? Aqui pegou um jogador experiente e que fez aí o sacrifício da rainha, o gambito da rainha, que acabou dando certo. Beleza, pessoal, é isso. Ah, vocês querem ver o relatório, né? Eu vou gerar o relatório aqui. Eu não tinha gerado. Eu volto daqui a pouco. Demorou, mas chegou. Está aqui o relatório do Chess.com. Com 99,4% de precisão para o grande mestre Robert Haas. Jogou aí de forma impecável. Não cometeu nenhuma imprecisão, nenhum erro, nenhuma gafe nos seus 14 lances. 14 ou 16, esqueci. Deixa eu olhar aqui. Nos seus 14 lances. E aqui o GahanMG cometeu mais erros, né? Cometeu uma gafe aqui que foi suficiente aí para ele perder. A gafe foi o Dama F3, né? O computador prefere Dama F2 que ainda dá para continuar jogando, né? Mas aqui realmente uma precisão altíssima aí do Robert Haas nessa partida aí de Blitz. Então, faturando aí uma belíssima de uma vitória com o sacrifício com o gambito da rainha mais uma vez aqui. Que bonita a sequência, né? O lance de arremate aqui. A sequência, né? Bispo D3 seguida aqui de Dama em A4. Beleza, pessoal? É isso. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço aí para todos vocês e até a próxima. Valeu!